Olá, olá pessoal! Eu sou a Priscila Leichner, eu sou psicóloga especialista em comportamento e transtornos alimentares. E eu tô aqui pra falar com vocês sobre o TARI, transtorno alimentar restritivo e habitativo. Esse tipo de transtorno alimentar do tipo restritivo, de grande complexidade, de difícil tratamento, tem sido objeto de estudo meu aqui no IPCAC, da equipe do IPCAC, já faz alguns anos e eu vim contar um pouquinho sobre uma nova forma de tratamento que a gente tem trabalhado aqui. Provavelmente no início de 2021 a gente vai lançar um protocolo de tratamento multidisciplinar muito interessante, muito inovador e eu vim aqui contar um pouquinho pra vocês sobre isso, né? Então vamos começar falando o que é o TARI. É um tipo de transtorno alimentar, um tipo de transtorno mental que é bastante comum em crianças, embora não seja exclusivo da fase da infância ou adolescência, né? É um transtorno alimentar que ele pode evoluir pra vida adulta, ele pode continuar na vida da pessoa e ela lidar com essas dificuldades alimentares ao longo da vida. isso é bastante comum, isso acontece muito, eu atendo muitos pacientes adultos com o TARI, que o problema alimentar começou lá na infância, começou há muito tempo atrás. Então, o transtorno alimentar restritivo evitativo, ele tem um componente bastante restritivo e que no início, dependendo da fase que ele inicia, né? Dependendo da idade da criança, ele pode ser confundido com a seletividade alimentar. Em tratamento, avaliações do comportamento alimentar que a gente faz aqui, a gente consegue diferenciar muito facilmente se é uma seletividade alimentar que é algo absolutamente comum ou se é realmente um TARI que tá se desenvolvendo ali. A verdade é que a seletividade alimentar ela é algo normal, né? Acontece e ela faz parte do desenvolvimento infantil. E ela passa. O transtorno alimentar restritivo evitativo, o TARI não passa, né? É muito difícil para as famílias lidarem com o TARI. Tem um componente de aversão a cheiros, a gostos, rituais na alimentação, às vezes o mesmo alimento, a mesma embalagem, tem que ser na mesma quantidade, do mesmo jeito, é difícil as texturas, né? Cada paciente é um paciente, mas a gente percebe aí algumas aversões a texturas, a cheiros, a tipos de comidas, né? E que é muito interessante nessa avaliação que a gente faz no início do tratamento, a gente identificar todo o padrão alimentar e comportamental, né? Do paciente. E realmente nesse componente restritivo se encontra um grande problema, que é a própria restrição alimentar, que pode levar não só a carências nutricionais, né? Deficiências nutricionais, mas pode levar também ao baixo peso ou ao alto peso, dependendo do tipo de alimentos que o paciente ingere, né? Que passam da restrição, né? Aqueles que ele costuma comer. E isso pode, sim, agravar a saúde física e mental daquele paciente. Então, essa parte restritiva, ela é bastante complexa. Ela é difícil e pode ter impactos sociais, inclusive, como dificuldades de ir em restaurantes, visitar casas de outras pessoas, eventos sociais, justamente porque se tem um padrão muito restritivo de alimentação. Isso pode ter origem em traumas, pode ter origem em vários fatores. A etiologia dos transtornos alimentares, geralmente, ela é muito ampla, né? A gente pode encontrar traumas, a gente pode encontrar problemas de saúde, como amidalites, como problemas de garganta, né? Que podem estar aí na etiologia. A gente encontra problemas, até mesmo genéticos, questões familiares, questões de paladar, traumas, enfim. A gente pode encontrar muita coisa, luto, né? Por exemplo, também, perder o familiar. Então, a gente avalia todo o histórico, né? Dessa pessoa que tá com o otário, justamente pra tentar entender quais são os fatores etiológicos, né? No componente evitativo, é super comum o paciente que tem otário ter uma dificuldade de experimentar novos alimentos. A abertura ao novo, né? Que é um traço que pode ser de personalidade, mas também pode ter componentes genéticos, ela é muito presente no paciente com otário. A abertura ao novo, né? Isso, geralmente, diz de um padrão de personalidade mais rígido, mais obsessivo. É possível que esse paciente tenha rituais, né? Ele pode ter um componente de toque, de transtorno obsessivo compulsivo, né? Justamente porque é um tipo de personalidade que tem uma tendência mais obsessiva, né? Bastante críticos, exigentes com eles mesmos, né? Esse é um padrão de personalidade comum, né? Não necessariamente, não exclusivo, mas bastante comum na patologia do otário. No componente evitativo, então, como eu estava falando, a gente tem uma questão que é essa dificuldade de experimentar coisas novas. E isso pode ter a ver com hipersensibilidade a determinadas texturas, alimentos, sabores, né? Em termos evolutivos, a gente sabe que existiu na nossa história, né? Como humanidade, momentos em que, por exemplo, o sabor amargo, ele era extremamente tóxico, né? Na alimentação, numa floresta, enfim. E a gente tem, em termos evolutivos, ainda registros genéticos e epigenéticos, né? De componentes que podem, sim, estar ali trazendo uma hipersensibilidade, por exemplo, o amargo, né? Que é bastante comum em pacientes com TAR e hipersensibilidades, né? E isso faz com que fique ainda mais difícil experimentar coisas novas, né? E por isso que, por exemplo, insistir com uma pessoa que tem TAR e para ela experimentar coisas novas é algo que é absurdamente contraprodutivo, né? Porque existe uma tendência a reforçar a rigidez, reforçar o eu não quero, né? E pode ser, inclusive... Pode, inclusive, agravar o quadro, né? Em outras palavras. Então, aqui no IPCAC a gente tem recebido muitas pacientes do Brasil todo que vêm fazer uma avaliação, que vêm fazer tratamento aqui conosco e o nosso protocolo, né? O que a gente tem feito piloto aí, a gente tem trabalhado, estudado bastante sobre é um protocolo que avalia a parte clínica, a parte do comportamento alimentar e que também, em alguns casos, faz uma avaliação genética para se perceber se esses genes de hipersensibilidades, eles estão presentes. Porque aí a gente tem mais recursos e mais informações para conduzir um tratamento com eficácia no caso do TAR, né? Que é geralmente muito difícil, muito desgastante para as famílias, né? Quase enlouquecedor, eu recebo muitas mensagens de mães desesperadas justamente porque o TAR é de difícil manejo, ele é de difícil tratamento e a gente pode sim, num protocolo que a gente tem desenvolvido aqui ter um tratamento de muito maior sucesso, né? Justamente porque a gente vai olhar de uma maneira total, né? Para a questão alimentar. O transtorno alimentar, ele sempre é a ponta do iceberg, ele é aquilo que está aparente e vários componentes da parte submersa, né? Estão ali fazendo manutenção desse transtorno, fazendo com que a vida fique difícil e a gente tem sim como aprofundar isso, né? E olhar com muito mais critério e ter um tratamento muito mais direcionado, individualizado, personalizado para cada pessoa. Se você quer saber mais sobre isso, se você se interessou, a gente vai provavelmente lançar esse protocolo no início do ano. Pode mandar um direct aqui ou fazer contato com a equipe de atendimento do PECAC e a gente vai fazer uma listinha de pessoas interessadas para a gente começar a divulgar isso a partir do início de 2021, tá bom? Se você tem qualquer dúvida, deixa aqui que eu vou ter o maior prazer de responder. Até mais! Tchau, tchau!